Fala, opa, opa, não, que isso? Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui no ARC. Galera, sem mais delongas, velho, hoje é o grande dia. Olha quantos rifles que eu estou aqui carregando comigo, são 4, tá? Por quê? Ainda tá fazendo minhas munições, vai terminar agora, olha só que coisa do destino. Tenho 200, pessoal, 200 dardos tranquilizantes pra derrubar um giganotossauro e se eu não conseguir derrubar hoje, galera... Aí, meu amigo, tem alguma coisa de errada, hein? Não é possível. Eu tô cheio de Prime, eu tô cheio de tudo que vocês possam imaginar. E agora só falta a gente achar aquele safado lá e derrubar ele e já era, tá ligado? Então, galera, conto com o apoio de vocês, já deixa o seu like aí, não é fácil de jeito nenhum você farmar 200 dardos de choque ainda. É bizarro isso, mas é isso aí, vamos nessa. Uou! Aê, galera, tem aqui um, tá? Só que a região aqui tá bizarra, velho, cheia de cobra, cheia de sei lá o quê. Eu não sei... Pera aí, deixa eu matar essas cobras que cobra é uma coisa que eu não gosto, gente. Ih, caramba, ele tá descendo. Calma. Tenho que ir acompanhando ele. Beleza, pessoal, tem que tomar cuidado que ele dá um dano fenômeno... Eita, o que ele tá fazendo, velho? Ele foi caçar uma tapejara ali. Beleza, gente. Ó, se ele ficar nessa pedra preso aí seria uma boa pra gente, tá? Tá, eu não posso desperdiçar dardo nenhum. E aí, mano, você vai vir pra cima, então? Beleza, a primeira picada já foi. Vem que vem, mano. Ai, caramba. Que susto, achei que ele ia conseguir alcançar. Galera, naquele esquema, velho, só vai. Eu trouxe 200 dardos aqui. Eu pretendo não errar nenhum, porque, sinceramente, eu não sei se 200 vão derrubar ele, pessoal. Ainda... Ai, caraca, velho. Eu quase caí do Ketzel, velho. Isso é louco. Como eu tava falando, ainda mais que ele fica fugindo e isso é muito chato, ó. É muito chato esse negócio aí ficar fugindo, tá? Vem, 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 vem. Boa, isso. Fica preso. Melhor coisa que você faz, velho. Ai, ai, ai. Fica aí, Manolo. Beleza, não errei nenhum até agora, velho. Tô feliz, gente. Ah, não. Ah, não, velho. Que viagem é essa, mano? Ele... Tem um portal pro submundo aqui. Ai, 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 ai. O bicho sumiu, galera. Como é que é isso? Pera aí, que eu vou me roçar aqui também, velho. Eu quero ir pra onde ele foi. Tá brincando comigo, né, cara? Nossa. Na verdade, eu tenho sorte, tá? Porque eu não tinha... Eu atirei seis dardos nele, então... Beleza, gente. Vamos procurar outro. Esse aí já era. Sumiu. What the fuck, mano? Nossa, olha a zoeira, gente. É esse, hein? Tá comendo tudo as águia aqui, velho. Você é louco. Tá. Vamos tentar já parar por aqui. Ketzal me dá... Ai, galera, eu tô em cima da asa do Ketzal. Calma. Beleza, gente. Enquanto ele tá nessa zoeira, ele nem tá me vendo aqui. Eu nem vi o level, tá? Ele é marronzão, bonitão. Gostei já. E calma, calma, calma. Isso, mantenha calma. Ah, galera, eu tô bobeando, né? Eu tô vindo buscar giganto aqui. E tá meio difícil de achar eles. Eu tô demorando um tempão. Esses cortes aí tão tensos. Mas tem a ilha lá de lava, que tem muito giganto. O problema é que lá é... O único problema é que tem muito. Você derruba um, você não consegue domar ele, porque tem vários outros que vão te atrapalhar. Essas águias são muito guerreiras, velho, na moralzinha. Toma. Acertei. Boa. Essa é a ideia. É sempre acertar os tiros nele. Tá. Isso. Quando ele foge, é ruim, galera. É muito ruim quando ele foge. Vem pra cá, bonachão. Ketson, não faz isso comigo, não, velho. Não acertei, galera. Não acertei. Eita, nóis. Ai, tá nóis. Não! Não me derruba. Ai, galera, o que aconteceu? A águia me pegou na pata. Você tá brincando comigo, né, cara? Você tá brincando comigo. Eu dei um tiro no meu próprio Ketson, não sei o que eu quis fazer, gente. Cara, você tá brincando comigo. Essas águias vão me atrapalhar demais. Olha que águia chata. E a águia é forte ainda, velho. Ó. Vem, vem, águiazinha. Você quer brigar, então? Então toma. Sua vacilona. A águia me pegou na pata, gente. Você tá brincando, né? Fez eu gastar um dardo no meu próprio Ketson. Uhum. Não acertei de novo. Eu tenho que me concentrar, galera. Eu sei que eu já gastei muito dardo. O ruim é que ele tá se enfiando nas árvores. Isso é péssimo, cara. Isso, perfeito. Na moral, sabe o que eu queria, galera? É que ele caísse lá embaixo, que aqui nessa região tá realmente osso. Uhum. Vai lá. Boa, garoto. Acertei. Não some, por favor. Não vá pro submundo do limbo. Atômico. Oi. Toma. Boa. Vem pra cá, mano. Sai daí, rapaz. Pior que essa vai ser uma região bem tensa pra domar ele, galera. Tem muita águia carniça aqui, velho. Você é louco. Ai. Eu acertei ele. Jurava que eu não ia acertar esse dardo. Tá, pessoal. Ele tá fugindo. Normal, né? Até agora a gente não viu nada de anormal. Vai comer ali um Kentrossauro. Beleza. Nossa, gente. Ah, acertei o Ketson. Fala sério. Esse Ketson é muito chato, velho. Ele fica olhando pra mim quando eu desço dele. Pra que olhar pra mim, rapaz? Não olha pra mim. Ele tá no modo rage, galera. Olha o olho do bicho. Que massa. O meu maior medo agora é a águia. Sério mesmo. Olha lá. Tá perigoso, gente. Vai sair do modo rage. Beleza. Venha cá, seu bonachão. Foge mesmo. Na verdade, às vezes eu acho que ele tá fugindo. Ele não tá fugindo, galera. Na verdade, ele tá querendo, tipo, dar a volta. Eita, nois, galera. Olha isso. Olha a cara dele aqui. Por favor, águias. Não venham pra cá, tá? Não estraguem o meu momento. Errei o dardo. Ah, catzão. Tô ficando muito bolado com esse catzão. Ele é meio bobo, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima. Grande giganto. Eu sabia que não ia ser fácil, cara. Isso eu sabia. Desafio foi lançado, hein, galera. Só tem mais 170 dardos. Desafio do giganto solo, velho. Vem, 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 vem. Tô errando os dardos, velho. Não pode acontecer isso. Podia ter uma metralhadora de dardos, né? Seria mais eficiente a parada. Isso, giganto. Vai pra lá, cara. Sai dessa área de águia aqui que tá osso, hein. Ui. Vou tentar seguir ele, pessoal. Vou até dar uma mordida nele. Ai, caraca. Vou tentar atrair ele pra cá, ó. Se ele vier pra cá, a gente tá suave, tá? Vamos atrair ele pro deserto, gente. O deserto é muito melhor. Apesar de que tem vários bichos insanos aí, né? Mas é melhor. Até ele perceber que a gente não... Aí. Mara... Nossa, agora eu tô feito, galera. Se bem que tem o tiranos aí... Tem uns bichos fortinhos aí, galera, mas... Deboche. Boa, garota. Acertei. Eu não sei se esse torpor tá sendo cumulativo, pessoal. Sinceramente, eu não sei se tá... Tá funcionando, porque... Como é que eu posso dizer? Olha lá, ó. Aí, boa. Tipo, eu acerto um, daí eu demoro muito pra acertar o outro. Esse é o problema. Quando ele corre, é muito chato. Aí, ó, acertando o Ketson. Ah, Ketson. Muito chato, muito chato. Boa, boa, boa. Bora pra cima dele. Isso! Essa região é perfeita pra você, hein, gigante? Eu acho que eu tô muito baixo. Galera, eu acho que eu tô muito baixo, hein? Olha a cara dele aqui, mano. Cê é louco. Fica aí, ô bonachão. Ah, filha da mãe. Escapou. Já foram aí cerca de... Sei lá quantos dardos. Na verdade, não foram muitos, porque teve o outro giganto e... Metade eu errei aqui, né? Acertei, mas não contou, né? É a vida, faz parte. De novo, acertei, não contou. Já tá me irritando isso. De novo, eu quase caí do Ketson. Por um nervosismo. E eu vou tentar... O negócio é tentar prender ele nas pedras, gente. Se ele ficar preso nas pedras, vai ser uma delícia, hein? Olha que bicho... Nossa. Falo nada. Falo nada. É absurdo isso. É absurdo, cara. Não era pra ser tão difícil assim. Ferrou. Ferrou. Eu tô em cima dele, galera. Corre, Manolo. Só corre. Ferrou muito, velho. Ai, corre, maluco. Galera, ele não agrou em mim. Eu vou ficar aqui, galera. Eu vou... Será que consigo chamar o Ketson? Ô, bicho jogando bosta ali, velho. Pera aí. Vou tentar correr, pessoal. Estou sem roupa. Eu não vou morrer. Não vou. Me salve, por favor, Ketson. Tô salvo, gente. Tô salvo, maluco. Eu não morri. Eu não acredito nisso, cara. Ai, 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 ai. Agora você vai cair, seu safado. Eu quase morri. Aqui é uma região boa pra pegar ele porque tem muita pedra. E essas pedras travam ele de um jeito interessantíssimo. Bom, como eu ia falando, gente, já vamos pensar nas hipóteses aqui. Caso eu não consiga domar ele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quatro berremutes de ferro. Vão custar muito caro? Vão, sim. Tipo, cinco mil metais cada um, imagino eu. Ou acho que um pouco menos do que isso. E vou fazer uma trap. Agora, aonde? Eu não sei, tá? Primeiro a gente tem que achar o bicho e depois atrair ele pra parada, né? Tentar trazer ele pra cá, gente. Porque aqui, ó, ele vai ficar preso nas pedras. Não tá pegando nele por quê? Tá pegando na árvore? O que que é? Não sei. Pô, gente, é a segunda tentativa já. Não é possível, velho. Não é possível que esse cara não caia. Ah, ainda tem a flechinha normal ainda de torpor. Tenho cento e duas. E eu trouxe essas flechas aí e não era nem pra ele, velho. Era pra domar o basilosauro lá, que nem vai torpor. Não acredito, gente. Meu Deus do céu. Não acredito, galera. Faltando quatro munições, o bicho caiu, velho. Quatro. Vocês têm noção do que é isso? E eu tenho sorte porque ele ficou preso aqui. Nossa senhora, gente. Pera aí que eu tô nervoso, gente. Sério mesmo. Eu não posso morrer. Eu tenho que ficar bem de boa. Ai, 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 galera. Que felicidade. Eu não vi nem o level dele, pra vocês terem noção. Pra vocês terem noção. 120. Perfeito, perfeito. Bom, gente. Eu tô com medo aqui de descer, mas vamos nessa, tá? O Ketzel... Vou mandar ele parar de me seguir. Eu tô falando coisas sem sentido. Mas, enfim. Tá aí, galera. Eita, nós. Como assim? Inconsciente dele já tá acabando, galera. Você tá brincando comigo, né, cara? Come logo esse treco aí. Meu Deus. Ele quase acordou nessa brincadeira minha. What the fuck? Eu não tenho nem narcótico aqui. Eu vim bem preparado, tá? Vocês estão vendo, né? Qualquer coisa, eu dou um tiro nele, gente. Ainda tenho munição? É o louco, hein? Vou trazer o Ketzel mais pra frente aqui, porque eu estou com muito medo, gente. E, cara, esse vídeo merece muitos likes, gente. Já deixa o like aí, por favor. É nóis. Olha lá o inconsciente dele descendo, galera. Mano, será que eu dou um tiro? Não, eu vou esperar mais um pouco. Eu acho que ele vai ter que comer três carnes, tá, pessoal? Porque... 49... Olha lá, falei? E aí, gente? Será que eu dou mais um tiro nele? Vai cair muita eficácia da domesticação. Ó, o inconsciente. Bom, se cair mais um pouco, eu dou um tiro. Eu não vou arriscar nem ferrando morrer aqui. Olha lá, ó. Não, eu vou aguentar, galera. Calma aí, eu vou aguentar mais um pouco. Ai, ai, ai. Ah, eu vou dar um tiro, galera. Foi. Ah, não caiu quase nada. Epa, mas não subiu também, ó. Quanto que esse cara tem de torpor, velho? Não é possível. 81 mil. Ô, mano. Você para de descer esse troço, hein? Você tá louco? Tá acabando meus dardos, né? Detalhe. Então, eu vou dar tudo o tiro que eu tenho aqui. Acabou, galera? Eu tenho mais a minha bestinha ali que... Que eu trouxe, né? E aí? Ele vai comer agora. Aleluia, irmão. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é uma conquista que vocês... Eu não sei nem falar, velho. Para de me seguir, mano. Caraca, velho. Deu certinho, pessoal. Eu trouxe a cela dele. Eu fui esperto dessa vez. O tamanho... Ele tava entalado aqui. Por isso que ele não conseguiu sair. Agora eu fico entalado, né? Pera aí. Mas eu sou esperto, né? Né, Manolo? Eu quebro isso aqui, ó. Eu te ajudo. Acho que agora ele já consegue sair. Ele é muito grande, velho. Aí, boa. Ketson, me siga, tá? Agora quem manda aqui sou eu. Galera, vamos dar uma olhada nos status dele. Ele tem... What the fuck, mano? Como assim? Ah, tá. Ele tem 17 mil de vida. Não, tá errado. Tá totalmente errado isso aí, velho. Quando eu vou matar ele, o bicho tem quase um milhão de vida, galera. Agora eu domei ele e ele tem 17 mil. Você tá brincando comigo, né? Muda totalmente os status quando você doma ele. Agora que eu percebi. Eu não sei se isso é só com o gigante ou é com todos. Vamos ver? Nossa senhora. Ox! Deixa eu ver aqui onde estamos no mapa. Tô longe pra Dedéu de casa. E ele é lento, pessoal. E o Ketson atrapalha ele. Não sei se vocês perceberam, né? Por isso que é até melhor... Caraca, Ketson. Você tá de brincos comigo, né? Na verdade, o Ketson também... É, ele também tá sem... Estamina. Nossa, vai ser uma loucura pra levar esse cara pra casa, gente. Mas eu quero dar umas mordidas ali só pra ver, tá? E aí, Manolos? E é um golem aqui atrás. Certeza que é um golem. Aí, ó. Falei? Vambora daqui, né? Esse bicho aqui não vai conseguir correr de golem, não. Eu tô com medo de morrer pra um golem. Essa que é verdade. Ô, Ketson! Você tá maluco? Ah, velho. É só o que me faltava. Por que o Ketson tá batendo no golem, gente? Vambora! Para de ser vacilão, cara. Nossa, pior que vai ter um monte de golem no caminho, galera. É sério, esse gigante não anda nada. Vou dar um... Olha a estamina dele, não sobe nada, gente. Caraca. A velocidade de movimento menos ainda. A vida dele sobe razoável. O dano... Tá muito estranho esse cara aqui. Calma aí, calma aí. Ele é feito pra não ser apelão, gente. Se é que vocês me entendem. Mas tem um grande problema nisso, ó. Vamos dar a volta aqui. Acaba que é horrível... Ah, minha antiga base. Ah, galera. Eu vou dar uma pausa aqui, sem dúvidas. Eu vou ficar por aqui. Velho, isso aqui vai ser uma loucura pra eu levar ele. O bicho tem a estamina baixa. O bicho é todo problemático. É tenso, galera. Mas a porrada dele, galera, ó. Confesso pra vocês que não está me surpreendendo, não. 2.000? Rapaz, isso aqui vai ser tenso. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Olha o Trike querendo bater em mim. Deu dois levels. Não entendi ainda muito bem o que está acontecendo com esse gigantossauro. O que não está do jeito que eu quero. Meu, virou em pedra essa base aqui. Você é louco. Vem aqui, então, Trike. Pessoal, no próximo vídeo eu vou tentar levar ele lá pra nossa base. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. E se ele vai ser do jeito que a gente quer, beleza? Então é isso. Não esquece do like. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.